Olá meus amigos tudo bem? Aqui é Elaine, eu sou naturopata e bióloga e hoje vou falar sobre a esteatose hepática conhecida como gordura no fígado. Muitos perguntam, esteatose hepática ou gordura no fígado tem cura? Acredito que sim, mas antes peço que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e se vocês já são inscritos agradeço imensamente. Agora vamos para o vídeo? Meus amigos, respondendo a vocês, se vocês seguirem o tratamento adequado, o paciente tem alta chance de regredir o quadro de gordura no fígado sim, ou ao menos estabilizá-lo. Mesmo casos em que a doença já evoluiu para cirrose, podem ser controlados antes que o fígado seja completamente atacado, por isso a importância do diagnóstico precoce. A presença de gordura no que o fígado não é tratada, ela pode evoluir para uma inflamação do fígado chamada esteato hepático. 20% dos casos dessa inflamação que são tratadas podem evoluir para uma cirrose hepática, situação em que o tecido do fígado pode ser substituído por fibroses. Se a cirrose avançar, pode ser necessário um transplante de fígado. Além disso, a cirrose é um fator de risco comum para o câncer de fígado, que inclusive pode ocorrer também em pessoas que têm apenas a gordura no fígado, sem outras evoluções. Mas é mais raro este caso. Geralmente, a medida mais eficaz para controlar e prevenir a esteatose hepática é emagrecer. Para isso deve-se ter uma dieta hipocalórica, evitar frituras, gorduras e doces e aumentar a ingestão de frutas, legumes, verduras e carnes magras. Mas cuidado, dietas radicais que provocam emagrecimento muito rápido podem piorar o quadro. Os nutrientes colina e betaina ajudam o fígado a exportar os triglicerides para a corrente sanguínea, evitando assim o acúmulo de gordura. As fontes alimentares de colina e betaina são quinoa, beterraba, espinafre, farelo e germe de trigo, ovo e soja. Evite exagerar nas quantidades de carboidratos e prefira sempre os integrais. Incluir boas fontes de fibras na alimentação é fundamental uma vez que elas controlam a velocidade de absorção da glicose. As fibras estão presentes em cereais, desde que integrais, trigo, aveia, quinoa, amaranto, arroz e etc. Legumes e verduras principalmente nos folhosos como alface, rúcula, agrião e outros. Leguminosas, feijões, ervilhas, grão de bico, lentilhas, soja, casca das frutas e em sementes como linhaça e chia. Evite bebidas alcoólicas. Quem já está com esteatose hepática deve eliminar o álcool do cardápio. Priorize a gordura vegetal e não exagere nas quantidades desses nutrientes. Faça atividade física com frequência. Existem alimentos ricos em nutrientes que ajudam a proteger o fígado, auxiliando na manutenção das suas funções e, consequentemente, trazendo uma qualidade de vida e saúde para as pessoas. O consumo regular desses alimentos, aliados à prática de atividades físicas regulares, alimentação saudável e balanceada e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, é a melhor forma de prevenir esteatose hepática e outras doenças crônicas, como AVC, câncer e diabetes. Uma dessas são Própolis, abacaxi, maçã, água, gengibre, escarola, rabanete, frutas vermelhas, salmão e azeite. Amigos, vale a pena salientar que somente profissionais da saúde, como médicos e outros profissionais, também como nutricionistas, poderão orientar o cardápio de vocês. Desejo a todos uma excelente saúde, recuperação para quem tem esse problema e que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Peço que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações. Se vocês já são inscritos, agradeço imensamente. E se vocês não são, peço que se inscreva bastante, dê um like, compartilhe com seus amigos no grupo e assista os meus vídeos no canal da Elaine Saúde e Alegria. Abraço para todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.